Finalmente a nossa hortinha vai sair do papel, vai sair da cabeça e vai acontecer. A gente veio aqui comprar as mudinhas. Eu tenho certeza que ela vai desfrutar e muito. Ele é uma muda, mas na verdade são cinco numa. Oi gente, tudo bem? Que onda, como estão? Mais um dia de vídeo. E sim, finalmente a nossa hortinha vai sair do papel, vai sair da cabeça e vai acontecer. Bom, isso é o que a gente espera, né? A gente vai comprar umas mudas, a gente vai fazer tudo, preparo para a horta. Na verdade a gente vai mostrar para vocês no vídeo. Então se você gostar desse vídeo não se esqueça de... Dá joinha. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito e... Seja muito bem-vindo por aqui. Vambora. Vamos. E hoje começa a saga da nossa horta, a nossa terra está assim. O Ramon foi um pouco ansioso e plantou um café ali antes da gente preparar a terra. Não é ansiedade, é que essa muda de café estava no apartamento. Depois foi para a casa da sogra e ficou numa plantinha. Aí eu falei, ah, vou de uma vez já que estamos em casa colocar na terra para ela dar boa energia para casa. E agora a gente está tirando os lixos que tem aqui. Aí assim, a gente entendeu que a gente precisa preparar a terra e daqui 7 dias a gente vai começar a plantar. Então a gente comprou um substrato e húmus de minhoca. A gente vai dar uma misturada e uma fofada na terra. A terra precisa estar bem fofa. Gente, eu estou vendendo o peixe que eu comprei, tá? Porque é a nossa primeira experiência com horta. E vocês vão acompanhar aqui e ver se deu certo no final, beleza? Nossa terra está bem batida, ó. Está bem dura, seca. A gente vai dar uma mexida nela agora, misturar o substrato. E eu mostro para vocês. Explica pra nós que tem que bater a terra porque se fica muito compacta, a raiz da planta, ela não consegue crescer. Acabei de juntar aqui um pouco da sujeira. Olha só. Enquanto o Ramon está ali tirando os tijolos do canto e levando para lá. Isso! Força, força! Muito bem! Obrigada, filha! A gente nunca fez, então está descobrindo. A gente comprou este aparelhinho. Aí vai mexer a terra para deixar ela um pouco menos compactada. Para deixar a terra menos compactada. E depois colocar a minhoca e a terra. O suplácio, o suplício, o que você chama? Substrato. Suplício. No meio do caos, está parecendo o verdinho da pimenta aqui, ó. Que o Ramon plantou. A gente perguntou lá da loja do substrato, falou que não precisava jogar água. Mas a gente decidiu o que a gente queria. Porque a terra está muito seca. Então a gente deu uma mexida para jogar aqui a água. Para ficar mais mole e amanhã dar uma mexida melhor, sabe? E ficou assim, ó. Está meio dura essa terra ainda, está vendo? Aqui está em cima, porque aqui está embaixo até que está legal. Onde o Ramon está batendo. Então a gente vai dar mais uma batida. Aí a gente já vai misturar aqui. Eles falaram para nós que tinha que colocar esta com minhoca. E também esta que é o substrato para a terra. Então primeiro vou colocar na minhoca, vou mexer bem. E depois vou colocar o substrato. Substrato, até não é substrato, gente. Quando você for na loja é substrato. Está substrato. Ele foi olhar, porque ele não acreditou em mim. Ele foi olhar no saco para me xingar. Depois falar, não é não. Ai, tem conosco, mosco. E agora vamos colocar o substrato. Pronto, a terra vai ficar assim agora. Misturada uma semana para absorver as coisas, nutrientes, para ficar tratada. Para a gente começar o plantio na semana que vem. E a Ariane está aí, olhando, pegando ideias. Que a gente veio aqui comprar as mudinhas. Aqui o nosso amigo está nos ensinando. Olha a quantidade de peixe que tem. E tem aqui alface, alface crespo, alface roxa, alface isto, alface outro. Tem 15 tipos de alface. Tem um monte de coisas. E ele está nos ensinando. Que, por exemplo, a beterraba, que é esta. Ela dá uma vez e você tem que colocar outra mudinha. Mas o impressionante é que aqui, cada circulinho, são cinco mudas, cara. Igual a salsinha, alho porão. E assim cada um tem uma técnica diferente. A gente ia começar aqui e a gente comprou um vaso para plantar algumas coisas que tomam conta, assim. Tipo o orégano, sabe? Que ele invade. E aí nós esquecemos de comprar a pedra para pôr no ponto para drenar, né? Só que como essa terra tem pedra, eu vou tentar dar um jeito. Outro dia aqui na hortinha, hoje finalmente vamos começar o plantio. A gente comprou algumas mudas já prontas e outras a gente roubou da casa da minha amiga. Roubou, não, mentira, porque ela deu de presente. E aí a gente comprou esses dois vasos para colocar orégano em um, porque diz que ele invade a horta. E no outro hortelã. A gente comprou de novo terra e o sustrato que tem que misturar. Então eu coloco um pouco de terra aqui. Agora eu vou pegar o sustrato e mexer. E para quem pergunta, toda hora no Instagram, se você não segue ainda, arroba a Ariane Ferrari, arroba Ramon, Anderlal e Cabrero. Nós dois juntos somos arroba Casal Portunhol. Uma pergunta muito frequente é, cadê a árvore da Antonella? Que a gente plantou a placenta. E está aqui, ó. Ela foi a primeira planta oficialmente aqui de casa, a primeira árvore. E aqui a gente tem uma tentativa de uma bananeira que a gente pegou do meu pai. Então vamos ver se ela vai. Mostrar para vocês que mudas a gente comprou. Nós compramos alface, alface roxa, a gente comprou alho poró, a gente comprou cebolinha, a gente comprou cheiro verde, a gente comprou beterraba, rúcula e salsinha. E aqui o alecrim também. E aqui a gente tem os outros temperos que a gente trouxe da casa da minha amiga, eu já mostro para vocês. Vamos iniciar os trabalhos. Mas essa horta vai ser o seguinte, seja o que Deus quiser, é o nome dessa horta. Pronto. Agora nós vamos plantar o orégano. A gente tem aqui uma mudinha de orégano. Vamos fazer assim. Primeira plantinha da horta plantada. Bem-vindo, orégano. A nossa casa. A gente tem que conversar com as plantinhas, sabia? Para elas crescerem felizes. E agora vamos plantar a hierba buena. A hierba buena é a hortelã, tá, gente? Vamos deixar claro, porque podem pensar que é outro tipo de erva, não vai dar muito certo, Ramon. A hortelã tem aqui as raízes e o que eu vou fazer é igual que a Ariane falou. Vai fazer um buraquinho, coloca a raiz bem no fundo e tampa. Plantado agora e vai do lado da irmã dela que é o orégano. Agora o Ramon está abrindo um canteiro para a gente começar a plantar ali, ó. Tá vendo? Tá bom já, depois a gente abre outro, né? Ou não? Acho que esse aqui é o tomate, tá? Acho. Não sei. Aí vamos começar por ele, porque a gente vai plantar o tomate perto do muro, porque depois a gente vai colocar as estacas para ele crescer para cima. Vou colocar aqui os tomates. O importante é até ficar fofo aí. Primeiro, aqui. Aí. Vamos plantar o alface. Olha, pelo que eu vi é o seguinte, a gente tem que cobrir toda a raiz da planta, tá vendo? E tem que tomar bastante cuidado para não cobrir a folha. Daí dá uma leve apertadinha aqui em volta e é isso, basicamente. E a Ariane já plantou aqui uma e a gente tem três desta mesma. Então o que a gente vai fazer é uma, duas e três. Uma segunda aqui e como ela estava explicando, aí a gente tem que colocar e dar uma apertadinha meio que forte na raiz. E aqui temos outro tipo de alface e vou fazer exatamente a mesma coisa. Você faz o buraquinho, a apertadinha que eu conselho da Ariane na raiz. A gente tem que fazer desse jeito para separar os tipos, aí fica mais organizado. E aí está ficando com um jeitinho de horta aqui. O que está acontecendo? Só para eu avisar vocês. A gente está fazendo rodízio aqui porque a Antônia, ela não me deixa plantar nada e eu queria muito plantar umas coisinhas aqui. Então o Ramon ficou lá dentro um pouco, ela está resmungando. Eu vou plantar aqui e já vou voltar lá. Vou abrir uma covinha para plantar a couve. Aqui eu vou plantar outra couve. E na real, como eu estou achando que isso aqui é o tomate, eu vou plantar ali atrás, do lado da rúcula, porque eu estou achando que aquilo é rúcula. Eu vou plantar esses dois tomates. Aí, ao contrário do Ramon, gente, eu amo pisar na terra. Olha, eu separei as mudinhas aqui de beterraba e estou plantando aqui agora. A gente pagou 20 centavos cada mudinha, foi muito barato. Tem que tomar cuidado para não machucar a raiz também, eu acho. Bom, então aqui estão minhas beterrabinhas. E aqui, nesse espaço, eu vou plantar o meu alecrim, que é uma muda bem grande, está vendo? Vou fazer um buraco aqui. Aqui eu tenho uma babosa que eu vou plantar aqui no fundo. Fazer várias receitinhas caseiras de produtinhos de beleza, máscara para o cabelo, para o rosto e também serve para queimadura, machucada, enfim, né? Sobraram três mudas, eu vou deixar para o Ramon e o Manjelicão também. Eu vou ser muito realista para vocês. Eu acho que se você tem uma horta, se você puder estudar, melhor, sabe? Estudar, procurar, ver o que é melhor plantar do lado do quê, como é. A gente foi se informando com as pessoas por aqui, pessoas que a gente conhece, conheciam nas lojas, amigos e tal, foram dando algumas indicações. E a gente foi fazendo, meio que intuitivamente. Infelizmente, a gente não teve esse tempo de estudo e a gente ficava postergando a horta e era uma coisa que a gente queria muito fazer. Então eu acho que esse vídeo não é ensinar você a fazer uma horta, é mostrar como é que a gente está tirando os nossos sonhos do papel, como a gente está fazendo as coisas que a gente tem vontade de fazer e inspirar você aí também a se mexer e fazer do jeito que dá, do jeito que é possível, numa realidade possível, seja no seu apartamento, num vazinho, no seu quintal, na sua horta, na sua terra. Eu acho que é isso o legal dessa experiência, de viver essa experiência. Hoje a Antônia ainda não consegue entender e ela quer a nossa atenção, por isso que está difícil até gravar esse vídeo, muito honestamente falando. Mas assim, eu acho que logo mais ela vai super curtir e vir aqui e colher o temperinho que ela vai usar na comida dela. Então eu acho que é uma experiência incrível para a criança também. Ela ainda é muito pequena, ela ainda é um bebê, mas eu tenho certeza que ela vai desfrutar aí muito. A gente está fazendo isso de uma maneira intuitiva e cheia de amor no coração, que eu espero que dê certo. Agora já é finalzinho de tarde e ficou desse jeito. O que estamos fazendo agora é só molhar um pouco para elas não ficarem com sede e elas serem bem recebidas pela terra nova e pela casinha nova. onde vamos morar. E para acabar o dia, minha amiga Tilly explicou que a gente tinha que deixar o manjericão na água até ele criar raiz para daí a gente plantar. E é isso que a gente vai tentar fazer depois, obviamente, a gente vai mostrar o resultado para vocês. A pessoa que nos vendeu as mudinhas ontem, ela falou que o alho porô e a beterrava, ela é uma muda, mas na verdade são cinco em uma. Então o que você tem que fazer é separar a muda que a gente esqueceu de fazer ontem. você separa elas, as plantas estão separadas. E agora já ficaram assim separadas. Deu para colocar doce alho porô. Agora já ficou assim a horta e vamos esperar para ver como vai crescendo e como vai reagindo. Não se esqueçam de acompanhar a gente no Instagram, porque lá vocês vão ver todo o progresso da horta. E se vocês quiserem ir lá no futuro, quando a gente já estiver colhendo as coisas da horta, a gente pode fazer outro vídeo só para mostrar para vocês o resultado final, se é que vai dar certo tudo isso que a gente fez. E também é muito importante, se você tem horta no apartamento ou na sua casa, você deixe nos comentários as dicas, porque não estamos dando as dicas que falaram para nós e a gente vai mostrar o processo. Mas às vezes tem pessoas que têm outro jeito de fazer as mesmas coisas e dá certo também. Até porque a gente nem é expert em hortos, a longe disso. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de... dar joinha. Se inscrever no canal, se não for inscrito e... Seja muito bem-vindo por aqui. Muitas beijocas e até o próximo vídeo. Tchau! O que você quer falar, filho? Nenê! Nenê! O medo de aparecer uma minhoca? Minhoca, minhoca... Como é que a minhoca vai dar uma beijoca? Ah! Pelo lado errado? Nossa senhora! Pisa na terra, Ramon! Eu sou decidada! Sente a energia da terra! Eu sou citadinha! Olha o menino da cidade do México, criado no apartamento! Um segundo! E ela tirou todas as mudas daqui e jogou lá! Filha, carinho com as mudinhas, porque a gente vai comer essas coisas, filha! Elas são bebês! Ai, pisou tudo! Não tem problema, Antonella. Só temos que ter mais cuidado com as plantinhas, tá? Não tem nenhum problema.